A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta ata se destina a apreciar, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Pela ordem, seu presidente. Com a palavra o deputado Fábio Avelar. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, senhor presidente, foi criado em Nova Serrana o Estatuto do Conselho Estratégico de Desenvolvimento Econômico de Nova Serrana. E, nessa manhã dessa terça-feira, estive presente na terceira reunião desse Conselho de Desenvolvimento Econômico de Nova Serrana. E eu quero aqui parabenizar o Sindinova, na pessoa do seu presidente, Ronaldo Lacerda, do seu vice-presidente, senhor Pedro Gomes, também o CDL de Nova Serrana, da pessoa do Jonas, parabenizar a todos que estão envolvidos nesse Conselho de Nova Serrana, que, sem dúvida nenhuma, vai ajudar tanto o executivo, como também o legislativo, nas demandas, nas reuniões. Vai ser muito importante hoje esse Estatuto do Conselho de Estratégico de Desenvolvimento Econômico feito em Nova Serrana. Então, quero deixar aqui os meus parabéns. Estive lá hoje junto com o prefeito, com todos os membros desse Conselho, e vai ser muito importante para Nova Serrana, para as demandas do nosso município. devolvo a palavra ao presidente. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo Fábio. Requerimento de todos os deputados desta comissão, Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 4º da Deliberação da Mesa nº 2.705, de 2019, seja informado ao presidente desta casa o tema elencado abaixo, que foi indicado por esta comissão, para ser enfatizado na prestação de informações sobre a gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019, do secretário de Estado de Fazenda, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Tema, situação financeira do Estado. Sala das comissões, 7 de maio de 2019. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento em comissão de autoria de todos os deputados desta comissão, Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 4º da Deliberação da Mesa nº 2.705, de 2019, sejam informados ao presidente desta casa os temas elencados abaixo, que foram indicados por esta comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 do secretário de Estado de Cultura e Turismo, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Temas, diversificação da economia dos municípios atingidos pelos rompimentos das barragens e quais os planos e projetos a serem adotados pela secretaria para fortalecer o turismo nas cidades mineradoras do Estado. Sala das Comissões, 7 de maio de 2019. Em votação, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria de todos os deputados desta comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, os deputados que estes subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 4º da Deliberação da Mesa nº 2.705, de 2019, sejam informados ao presidente desta casa, os temas elencados abaixo que foram indicados por esta comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e entendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Temas, desburocratização e como o Estado pretende atuar na diversificação da economia das cidades mineradoras para que os municípios não fiquem refém das empresas deste ramo. Sala das Comissões, 7 de maio de 2019. Deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Mas, evidentemente que o secretário de Desenvolvimento vai desenvolver, segundo o nosso requerimento, a diversificação das atividades minerárias. A diversificação em relação às atividades minerárias. Corrigindo. Mas é evidente que, no curto prazo também, não caberia saber qual o pensamento da secretaria e do secretário a respeito nos termos da retomada da atividade mineradora, porque é claro que nós não poderemos viver eternamente aqui na dependência da mineração. Mas também é mais do que claro que o curto prazo, o curto prazo, talvez até o médio prazo, a substituição nos volumes que a mineração para se plenamente substituir desejaria, não tem uma viabilidade. Quais seriam os termos, portanto, para a retomada da atividade minerária em termos aceitáveis? Ninguém quer retomar. Retomar parece que é tomar aquilo que existia. Eu não quero. Ninguém quer retomar. Principalmente das cidades que foram vítimas. Ninguém quer retomar. Retomar parece que é pegar aquilo que parou e põe para funcionar. Não é, não. Seria uma nova, um novo ciclo, um novo momento e novas bases, mas também dando respostas robustas, respostas eficazes e rápidas a essa questão. Portanto, o termo me deu uma impressão, na hora que eu assinei, eu sou coautor, é uma coisa adequada. Qual a diversificação necessária? Mas, ao ouvir, me deu a impressão que era quase assim, uma coisa meio, não sei se foi só eu, subrepetícia, assim quase como sendo deixando de lado aquilo que está ao alcance das mãos. Então, fica a minha observação para a apreciação da colega e dos colegas. Deputado Virgílio, acho que é super pertinente a sua pontuação. Todos sabem do tamanho que... do tanto que nós defendemos esse segmento no nosso Estado, já foi tema de inúmeros debates de minha autoria e de outros colegas. Acredito que nós podemos fazer até uma audiência pública com o secretário voltada só para esse tema, uma vez que nós temos, inclusive, nesta audiência com o secretário, um prazo só de 30 minutos, de meia hora, que foi estabelecido com o secretário. E o que ocorreu, por uma questão interna, é que cada um de nós aqui, os nossos gabinetes, receberam um ofício comunicando sobre como seria a programação do secretário nesta audiência e sugerindo que cada um de nós indicássemos um tema. Então, eu, enquanto parlamentar desta comissão, indiquei o tema sugerido por nós, muito embasado sobre o meu tema, por exemplo, que sugeri, que foi sobre a diversificação da economia, pelas falas do próprio secretário e governador. Eu acho que, quando ocorre uma tragédia, a palavra mais fácil que a gente escuta da boca de muitos é sobre a diversificação. E eu tenho falado que é o ponto mais difícil. Diversificar é fácil no discurso, difícil nas práticas. Eu tenho dito, lá em Mariana, por exemplo, que é a minha terra, que se nem o Estado de Minas Gerais consegue diversificar a sua economia, imagina um município pequeno do interior de Minas Gerais, que tem tantas e tantas dificuldades logísticas e tantas outras. Nem por isso não vamos ouvir e buscar a diversificação. Então, eu quero que... Agora, no curto prazo, como é que... A pauta de sugestão nossa vem muito no encontro de entender melhor o que é essa frase que o secretário várias vezes já pronunciou sobre a diversificação da economia dessas cidades mineradoras. E acho, pessoalmente, particularmente, que antes de pensarmos em qualquer outro cenário de diversificação, nós temos que pensar no fortalecimento do que nós temos em Minas Gerais. E aí vem de encontro, acho, que o pensamento de vossa excelência, que é valorizarmos o que temos, fortalecermos, melhorarmos, avançarmos, trazermos mais segurança para este segmento que é tão importante para Minas Gerais, mas nunca abrindo mão dele, porque, afinal de contas, nós temos em Minas Gerais, na nossa história e nas nossas raízes, lá dos bandeirantes que vieram em nosso Estado buscar a extração do minério, começou pelo ciclo de ouro, hoje é o ciclo do minério, e que é tão importante para o Estado e para os municípios. Mas eu sugeri esse tema até para que eu possa, eu mesmo, ter uma compreensão melhor do que significa a diversificação tão pensada por esse governo. Mas, de qualquer forma, nosso tempo é curto por uma questão até de entendimento. Nós já fechamos todas as temáticas, não podemos mais sugerir, foi nos avisado pela comissão, mas fica a sugestão que a gente possa marcar uma audiência nesta casa e o mais rápido possível com o secretário para esse tema específico. Eu acho que é muito pertinente, é o tema que está sendo mais abordado no Estado de Minas Gerais nos últimos dias. A palavra para o deputado Guilherme Confranco. Inclusive, presidente, deputada Laura, deputado Virgílio, eu gostaria também de fazer coro com a fala do nosso deputado Virgílio e de vossa excelência, presidente, que nós temos que ter essa preocupação, principalmente nós, que somos de uma região mineradora. Hoje, as notícias que circulam na grande mídia nos deixam bastante preocupados, haja vista da possibilidade real de fechamento de quase 100 mil postos de trabalho, dado esse arrefecimento da atividade minerária no nosso Estado. Estão calculando em torno de 20% de produção a menos, seria na casa de 40 milhões de toneladas a menos em 2019, e paquitando negativamente no PIB de Minas, neste ano, em 2,5%. Então, é uma situação que nós temos que debruçar, nos preocupar, e, partindo dessa ideia de convidar uma próxima audiência para discutirmos essa questão específica, quais são as alternativas para que a gente possa, como nós temos colocado em várias reuniões, na CPI lá, a qual eu faço parte, do novo ciclo da mineração, com mais segurança, com mais tranquilidade, nós devemos convidá-lo, e, inclusive, chamarmos também, convidarmos o presidente da FIENG, que está muito envolvido nessa questão, inclusive, tentando, mobilizando os mineiros, as nossas lideranças, a nossa bancada federal, no que tange aos investimentos que estavam previstos para Minas, na casa dos 44 bilhões de reais, sendo que a metade desse, mais ou menos, seria de iniciativa privada, projetos na área de habitação, de duplicação, e está fazendo esse movimento, eu gostaria de parabenizá-lo, haja visto essa preocupação de nós, no que se tange a essa questão financeira e do resgate da economia do nosso Estado. Então, eu acho que é muito pertinente que a gente convide o nosso amigo Flávio Rosco, da FIENG, para que ele possa estar colocando essa situação, e nós, como menino da Comissão de Desenvolvimento Econômico, abraçarmos essa bandeira, junto ao governo federal, junto ao presidente da República, aos nossos deputados federais, para que a gente possa tirar do papel, que, inclusive, já existe rubrica para esses investimentos em Minas, para que a gente possa trazer notícias positivas no que se refere à economia mineira. Então, está de parabéns o nosso deputado Virgílio Guimarães, o deputado nosso presidente, Tiago Cota, mas nós temos que somarmos esforços junto à FIENG, para que esses investimentos possam vir. Fala-se, deputado Virgílio, que se nós conseguimos esses investimentos que estão programados do governo federal para Minas, nós geraríamos, inicialmente, na casa de mais de 200 mil novos empregos. Então, é uma situação que eu acho que essa comissão, nós temos que trabalhar conjuntamente nesse sentido. Eu até acredito, e obrigado pelas palavras, Glaico, deputado Glaico, e até acredito, deputado Glaico, deputado Virgílio, que uma audiência seria um ambiente até mais propício do que este encontro, porque a audiência, ela tem uma temática de debate. E esta vinda, essa convocação do secretário, ela não tem a temática de debate. ele faz uma prestação de contas sem direito a nenhum questionamento. Então, essa é a temática adotada pela casa. A audiência, não, nenhuma. A temática adotada pela audiência, eu acho que ela é até mais produtiva, porque nós podemos trazer outros integrantes da sociedade e temos, através da audiência, um debate mais rico de ideias. O nosso regimento, ele é curioso, quer dizer, eu até entendo quando o regimento da Assembleia, ele diz que sempre que possível, vai vir o sempre que possível, ter posições distintas nas audiências públicas. mas, às vezes, talvez se enquadre aí no, quando o propósito é o conhecimento técnico de um determinado a questão, você não precisa pôr uma pessoa contra. É claro que eu entendo o regimento, o regimento, me socorra aí a assessoria, me parece que deve procurar nas audiências públicas, sempre que possível, ter um contraditório. Mas o contraditório sempre acaba virando um pouco palanque, um pouco manifestação pública, o que é interessante, por um lado, mas, para quem quer conhecer um determinado assunto, fica muito prejudicado. Às vezes, você quer entender uma determinada proposta. Digamos que nós quisesse vir aqui o secretário para falar sobre o equilíbrio fiscal. Eu quero me entender, se trazer alguém me meter o pau na proposta. Espera aí, vamos entender a proposta, o que é que é? Depois discute. A audiência pública, esse sempre que possível, eu prefiro entender, e quero chegar no meu ponto, se for uma audiência pública de aprofundamento técnico numa determinada, não é possível. Sempre que possível. nesse tipo de caso, não é possível. Se eu for para discutir qual seria o modelo de mineração sustentável, eu tenho que trazer, simultaneamente, alguém que é contra toda e qualquer mineração, alguém que é contra não sei o que, eu nunca vou ter aqui um dia. Claro que, no conjunto, eu vou ter que ter, em todos os debates, o contraditório. Mas, eu queria até suprimente, ter um pouco essa reflexão a respeito do regimento. Porque, sempre que possível, é sempre, ou é sempre que possível, dependendo da intenção com a audiência pública, não é possível transformar numa cancha de disputa de posições. Não é possível ter algum momento que eu tenha uma audiência pública para uma compreensão de uma determinada hipótese? mas, mesmo na audiência pública, quem elabora os convidados é o autor ou os autores daquele pleito. Então, eu acho que, até pela atividade finalística da comissão, que é de desenvolvimento econômico, e pelo perfil dos integrantes, eu acredito que nós vamos criar ou uma, ou uma, um encontro, que seja audiência ou qualquer outra palavra, mas eu acho que na nossa comissão aqui nós não precisamos necessariamente fazer esse contraditório que eu concordo com a vossa excelência, não somaria para o debate ou até uma, a assessoria nos orientou aqui que poderíamos ter como alternativa uma audiência com convidados, só convidando o secretário e, se entendermos, convidarmos outros atores que tenham a mesma visão de desenvolvimento econômico que é necessária para o Estado hoje na nossa visão, no nosso entendimento. Deputado Virgílio, inclusive, nós já provamos aqui algumas audiências públicas com convidados e também com essa temática, nós só não marcamos ainda a data, pelo que eu me recordo aqui, eu acredito que nós não temos data ainda, mas nós podemos apautuar já, buscarmos já uma data e a lista de convidados e vamos... Tem que ter sempre um ringue. Não, muito para o contrário, eu acho que a nossa comissão, ela tem uma finalística muito bem definida. Eu acredito que em outras comissões esse enfrentamento, ele é até necessário, mas acredito que a nossa comissão, ela tem um objetivo muito definido e uma audiência pública ou um convite específico para o secretário, acho que seria... Só para acrescentar aqui, eu sempre que vou nas audiências públicas a respeito da questão mineral que eu compareço. E sempre, eventualmente, sou cobrado. Eu digo, olha, eu sou defensor da mineração, mas no modelo de Padeustáquio, que é santo. é o nosso santo aqui, que era defensor da mineração e ele praticava a mineração. Inclusive, eu pensoava o minerador, ele achava que a boa mineração tem que preservar o meio ambiente, mas tem que dar resultado para que minera. Se houvesse ali alguém, ele pinzia e aquele minerador ia lá e encontrava logo um diamante azul, que é o mais valorizado. Então, Padeustáquio, que é o único santo que nós temos aqui em Belo Horizonte, ele era minerador e ecologista. Ele era defensor das plantas medicinais, ele curava pela fé, mas ele curava também pela fitoterapia, ele era fitoterapeuta. E fazia, inclusive, a posição de ramos defendendo as plantas medicinais, defendendo o meio ambiente. Então, você vê, se o nosso santo aqui tem que dar o exemplo de vida, além do exemplo espiritual, por que não vamos segui-lo? Porque defendia a mineração equilibrada, ecológica, uma, se é que pode dizer, se não santa, pelo menos santificada. Algum caminho deve existir para uma boa mineração. acredito que sim. Então, é o que eu costumo dizer nessas audiências, que praticamente todas são lá, fazem questão de comparecer e falam, mas eu sou defensor da mineração, mas uma mineração que tenha seus limites também, que tenha os cuidados necessários com o meio ambiente e com o ser humano. Equipe técnica, deputado Virgílio, deputado Glaico, deputada Laura, já está produzindo aqui um requerimento, e vamos assinar em conjunto, para uma audiência de convidados para discutirmos esse tema específico. Acho que fica bem definido. agora, deputado Virgílio, uma coisa interessante, todas as pessoas que questionam mineração, e muitas vêm até o meu gabinete com esse tema, até porque acredito que todas elas saibam da minha posição a favor do segmento, eu sempre digo, olha, é importante que a gente possa, antes de discutir com mais profundidade, conhecer as cidades mineradoras, o povo daquelas cidades. E é tão interessante que a maioria das cidades mineradoras de Minas Gerais tem uma definição muito clara sobre a importância do segmento para o município, para a região e para o Estado. Quem conhece, quem convive, sabe da importância. É lógico que a gente nunca pode deixar de lado algumas questões que são muito importantes. Nós temos que ter uma nova mineração, nós temos que ter uma mineração segura, nós temos que ter uma mineração moderna, nós temos que aprimorar o nosso sistema de controle, de leis e de fiscalização, mas nunca buscando o caminho da radicalização, nunca buscando o caminho da substituição desta importante tema, desse importante segmento, dessa importante área que é não só para as cidades mineradoras, mas para Minas. A dependência é muito grande do povo mineiro para a comineração. Presidente, talvez até aproveitando um pouco que nossa pauta já está, eu tenho a impressão que vocês vão indo, mas eu não poderia deixar de chamar a atenção com o conhecimento que tem, que evidentemente não se compara de vossas excelências que viveram, talvez, em tempo integral ali na região mineradora, mas eu vejo que em Minas Gerais deve ser, assim, a quinta essência da mineração difícil. Portanto, deve ser a pós-graduação, pós-doutorado da mineração no mundo, que nós temos uma mineração riquíssima, portanto, um potencial maravilhoso, que é o que nós recebemos da natureza, das mãos de Deus, se preferir, que é uma bênção para nós, mas nós temos que ter um convívio com as águas, as nascentes estão aí, com a paisagem, com as montanhas, temos que conviver a mineração com o clima. Belo Horizonte já foi uma estação climática de tratamento de saúde, era a cidade de saúde, a cidade de saúde, a cidade de repouso. O nosso grande compositor, Noel Rosa, passou duas temporadas, que deu somar aqui mais de um ano e meio, se não me engano, porque aqui era uma estação de tratamento e todo o nosso poderado ferrífero é assim. Então, nós temos, junto com a mineração, temos a Mata Atlântica, as nascentes, o patrimônio histórico, dessas populações, a nossa população está lá e precisa de recursos, nós temos um patrimônio paisagístico, temos um patrimônio arquitetônico, ou seja, o que nós temos tudo junto, tudo misturado. Não é uma coisa simples a mineração aqui, e não é simples inclusive dizer que não temos nada com isso e que a mineração fica proibida, até porque o dia que isso acontecer, sendo que a nossa fonte principal de recursos, ela não produzir seus efeitos, o que nós teremos? A destruição do meio ambiente, destruição do patrimônio histórico, porque a manutenção, preservação de patrimônio custa dinheiro, dá dinheiro depois de bem feito, mas se não tem, quantos lugares acabaram por falta de cuidado e de recursos? Quantos e quantos espaços de meio ambiente foram destruídos por causa da economia de subsistência, ninguém vai morrer de fome, ataca a Mata Atlântica, liquida as nascentes, ou seja, a existência de uma abundância também, bem administrada, ela preserva, ela educa, ela valoriza o patrimônio histórico, a memória histórica, ela permite fazer opções de minerar onde deve e nós temos felizmente uma riqueza mineral que permite uma seletividade e que viabiliza a mineração ser realizada de uma maneira em perfeito convívio, perfeito dentro das possibilidades técnicas disso, mas se não no seu convívio, na sua recuperação com o convívio, sim, hoje é perfeitamente alcançável esse objetivo. Então, presidente, eu queria só dizer que esse conhecimento que nós temos em Minas, esses desafios em Minas são os maiores de todo o planeta, de ter tudo isso nos mesmos lugares, lá na nossa Mariana, em Ouro Preto, na nossa cidade de Lafayette, lá na nossa queridíssima Lafayette e região para todo o seu entorno, nós temos tudo isso, mineração, as nascentes de água, o clima, Mata Atlântica, patrimônio histórico, patrimônio histórico, arquitetônico, urbanístico e, sobretudo, a população. Por isso que o nosso estado é tão especial, deputado Virgílio. Nós redigimos aqui com o apoio da assessoria da nossa comissão, então, vamos ler e aprovar o requerimento. Requerimento da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputados Tiago Cota, Gleicon Franco, Laura Serrano, Virgílio Guimarães, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, a deputada e os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, do Regimento Interno, que seja realizada a audiência de convidados para debater a retomada e o desenvolvimento da atividade minerária no Estado, com a presença do secretário do Estado de Desenvolvimento Econômico, sala das comissões, sede de maio de 2019. Em votação, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Aplausos. 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 Aplausos.